Põe-me o braço no ombro, eu preciso de alguém Dou-me com toda a gente, não me dou a ninguém Faz-me um sinal qualquer, se me vires falar demais Eu às vezes embarco em conversas banais Frágil, sinto-me frágil Está a saber-me mal este whisky de malt Adorava estar indo, mas estou-me a sentir alto Frágil, sinto-me frágil Frágil, esta noite estou tão frágil Frágil Já nem consigo ser ágil Acompanha-me a casa, já não aguento mais Deposita na cama os meus restos mortais Frágil, sinto-me frágil Frágil, esta noite estou tão frágil Frágil Já nem consigo ser ágil Frágil Frágil, esta noite estou tão frágil 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 Já nem consigo ser ágil Frágil Frágil Esta noite estou tão frágil 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 Já nem consigo ser ágil Frágil 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 Põe o braço no ombro, eu preciso de alguém Doine com toda a gente, não me dou a ninguém Está a saber-me mal este whisky de malt Adorava estar aí, mas estou-me a sentir alto Rágil